Você gosta de ler um livro antes de dormir? Será que está usando a iluminação adequada? Vamos falar sobre isso? É fundamental uma cama confortável após um longo dia de trabalho e para acordar bem na manhã seguinte, não é mesmo? Também é muito comum pessoas com o hábito de ler um livro antes de dormir ou mesmo que gostam de ter uma luz indireta acesa para não ficar totalmente no escuro. Mas você sabe qual a iluminação ideal para estes casos? Já adianto que a luz principal do quarto não resolve. Você ficará cansado sem perceber por ela ter o propósito de iluminar o ambiente como um todo. Então, o que fazer? Trago para você uma solução clássica e ainda por cima bela. A nova linha de arandelas Classique. Um produto deluxe. Vai avante! Disponível nas versões fixa ou articulada, a Classique é um item elegante e charmoso para a sua cabeceira. Super leve, possui fácil instalação tanto em sua parede quanto em um móvel. E suas cores em tons pastéis irão combinar com os mais diversos ambientes. Utilize lâmpadas com base E27 como esta aqui. Sugerimos uma lâmpada bolinha com a cor de luz amarela que irá deixar o seu local com uma iluminação suave e agradável. Outra vantagem incrível! Você não precisa se levantar para apagar a luz, já que os dois modelos possuem um botão de liga e desliga. Além disso, você ainda pode carregar o seu celular neles. Indicamos o seu uso principalmente para Dormitórios residenciais, hotéis e salas de leitura. Uh, que soninho! Depois deste vídeo, eu vou correndo para casa para relaxar e ler um bom livro. Boa noite! Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D Sketchup. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.